O Brasil tem diferentes iniciativas para estimular as produções audiovisuais. Esses mecanismos podem ser diretos ou indiretos com recursos de empresas privadas ou até mesmo do governo. Com essas ações, os projetos conseguem sair do papel. O Mogiano Rodrigo é um cineasta premiado. Apaixonado pela sétima arte, trabalha com audiovisual desde 2010. Em 2016, se formou em CineTV. Ao longo da carreira, atuou em mais de 20 produções. Ao todo, já lançou seis filmes. Entre os destaques, o documentário Serráquios, recebido em 2021 pela TV Diário e que fala sobre a Serra do Itapeti. Ela sempre foi uma paisagem aqui da nossa cidade, ela contorna a nossa cidade. E em 2015, eu vi uma matéria falando um pouco sobre os moradores da serra, né? E como a vida deles era diferente da nossa, que morava aqui na área urbana. Cinco minutos longe, eles já tinham uma vida muito mais pacata, uma cultura muito mais enraizada. E isso motivou a contar a história desses moradores, né? E durante a pesquisa, a gente foi descobrindo tantas riquezas, né? Quantos serviços ambientais a serra proporcionava pra gente aqui na área urbana e pra região. Que a gente tentou trazer o máximo que a gente conseguiu do pertencimento, né? Fazer com que as pessoas daqui entendessem o quanto a serra era importante, né? Então, acho que foi realmente uma valorização de um patrimônio ecológico, histórico e cultural da nossa cidade. Outra produção que orgulha o cineasta mogiano é o curta-metragem Resisto, inspirado em profissionais que literalmente resistiram à pandemia. A gente juntou 23 fotógrafos brasileiros, né? Aqui do país, pra contarem as suas angústias, né? O que elas estavam vivendo. Então, tinha fotógrafo que tava fechado dentro de casa, fotógrafo que tava na linha de frente, cobrindo os hospitais, falta de oxigênio, né? Então, foram 17 estados que desses fotógrafos eles estavam. E a gente trouxe um pouquinho dessa angústia do que todo mundo tava vivendo através do olhar dos fotógrafos que são mais sensíveis, né? Outra produção bem contemporânea é o filme Nunca Estarei Lá. É um filme mais pros jovens, né? Aquele jovem, adulto, que tá chegando na fase adulta. E ele traz um pouco das relações interpessoais da modernidade, né? Como as pessoas hoje, elas se relacionam através dos meios digitais, das redes sociais, né? E como essas relações... A gente sabe que a internet, ela tem seu lado positivo, né? De aproximar as pessoas. Mas, dependendo das relações que a gente tem, né? Elas também podem ser muito tóxicas, né? Então, o filme trata um pouco disso. O trabalho mais independente feito por ele é o filme Amabile, homenagem póstuma à avó. Eu peguei uma câmera e fiz imagens dela, né? Na casa dela. Porque ela contava muitas histórias de família, né? Muitas histórias muito emocionantes, outras mais engraçadas. E de como a vida dela foi difícil, né? Imigrantes de... Descendentes de italianos, então... E aí, isso ficou guardado. Esse material ficou guardado. E quando ela faleceu em 2018, eu resgatei esse material. Comecei a mexer, né? Trabalhar nele. E em 2020, também na pandemia, foi um momento que eu tive de tempo, né? De me debruçar nisso. E aí, eu vi quanto que tinha de riqueza naquelas histórias, né? Outro importante profissional da produção independente na região é o Alain. O ator e cineasta, que começou em 2014, já participou de mais de 40 filmes. Alguns são bem especiais pra ele. A Peste no Tempo é um projeto muito pessoal, né? Porque eu escrevi o roteiro de uma ideia que eu tinha, né? Tinha praticamente um cenário, né? Então, eu juntei meus amigos, a gente produziu, gravamos num bar, né? E outra parte eu gravei numa oficina. E outra parte eu gravei na minha casa, né? Onde eu morava. Aí, nessa parte, eu gravei sozinho, né? Mas foi colaborativo. É um filme de drama, né? Onde eu produzi, eu fiz roteiro, produzi, né? E atuei e dirigi também, né? Foi as minhas funções, né? Que é prática e independente a gente fazer mais essas funções aí. E graças também ao esforço coletivo de amigos que se propuseram, né? Ajudar. Tem um filme que é muito marcante pra você também, né? Um curta-metragem. Você foi até premiado como o melhor ator. E que você falasse aí do Jardim que Sangrava. Qual o sentido desse curta? O Jardim que Sangrava é a ideia de um amigo meu, né? Do Léo Miguel, que tinha... Ele mandou um pedacinho da história e a gente desenvolveu o roteiro juntos, né? Tudo muito da cabeça dele, né? A estrutura toda da cabeça dele, eu ajudei a lapidar. E ele dirigiu remotamente do Rio, né? Eu consegui um set aqui em Suzano com os amigos, né? E aí eu dirigi junto com ele, né? E atuei no filme, né? E ele editou, né? Então a gente ali, os dois diretores, né? A gente trabalhou juntos aqui, junto com essa visão. E colocamos no curta Suzano e tivemos, assim, o privilégio de sermos indicados em duas categorias, né? De melhor montagem e melhor ator. Aí eu tive esse privilégio de ganhar como melhor ator, né? Graças também ao trabalho de diretor dele, né? Dos amigos que me ajudaram bastante. Foi uma preparação, assim, muito diferente. Uma baita experiência e o prêmio foi uma surpresa. Eva é outra produção onde o Alan também atuou. Eu fiz um visual muito diferente, né? Que é um frade, vamos colocar assim. Ele se passa numa época muito diferenciada, né? É um filme, assim, muito... É bem diferente do que a gente costuma fazer. E além dessa peculiaridade, tem a língua que a gente falou, que a gente falou em Esperanto, né? Que é, assim, é uma coisa muito diferente. Você não vê isso como... O pessoal às vezes fala inglês, no espanhol, diferente e tal. Mas Esperanto é muito mais raro. Então, assim, foi uma grande produção. Alan e Rodrigo concordam que a produção independente no país não é um mar de rosas. Dificuldades existem por falta de recursos financeiros e até mesmo desconhecimento das leis de incentivo. Mas não é missão impossível produzir. Hoje no país a gente tem editais tanto de leis de incentivo fiscal, né? Onde as empresas e pessoas físicas podem abrir mão de uma parte do que elas vão pagar de imposto para destinar para projetos culturais. E a gente também tem as iniciativas em que o governo faz o repasse direto para esses projetos, né? E hoje também a gente tem as vaquinhas virtuais. Tem muitos projetos que são realizados através desses crowdfunds. Então, elas também são ferramentas importantes para a gente realizar. Mas hoje, infelizmente, a gente ainda realiza muito com a ajuda, com a vontade, né? Não só de realizar, mas das pessoas que estão próximas mesmo. A lei complementar Paulo Gustavo, criada emergencialmente para socorrer o setor cultural na pandemia e que presta uma homenagem ao ator que morreu de Covid-19, direciona 3,86 bilhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios. Só para a região do Alto Tietê, mais de 13 milhões estão sendo destinados. Por exemplo, Poá vai contar com recursos de mais de 900 mil reais. Suzano, mais de 2 milhões e 300 mil reais. E Mogi das Cruzes, quase 3 milhões e meio de reais. É a primeira vez no país que a gente vai ter acesso a um recurso tão grande e distribuído de uma forma tão igualitária, tão democrática. Então eu acredito que vai ser um legado importante para o nosso segmento no país mesmo. Vem numa boa hora para ajudar o setor, né? Com certeza vai fomentar muitas produções. Sem a menor sombra de dúvidas, né? É uma lei além de necessária, é muito complementar. Também para ajudar a estimular esse setor, até o fim do mês estão abertas as inscrições para a sétima amostra internacional de curta-metragem do Alto Tietê. O regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis em cuitasuzano.com.br